Música 29 de dezembro, um santo muito importante e muito apreciado na Inglaterra e em todo o mundo. São Tomás Beckett, bispo e mártir. Eram dois amigos inseparáveis, dizem uma música sersaneja, né? Eram dois jovens amigos, bastante amigos. Um deles é príncipe e fica rei, Henrique II. E um desses jovens, rei, faz do seu amigo uma espécie de primeiro-ministro, chanceler, chamavam na época. Chanceler. E esse amigo era bastante religioso, ele fez esse amigo dele, além de chanceler, arcebispo de Canterbury, de Cantuária. Esse santo, santo Tomás Beckett, nasceu em Londres no ano 1117. Então, parece uma história, assim, de paraíso, né? Estão bem, né? O rei, seu amigo, primeiro um cargo importante no governo, depois arcebispo da sede mais importante ainda hoje. Se vocês acompanham um pouco, o arcebispo de Cantuária é o mais importante dos anglicanos. Mas aí não tinha anglicanismo. E estávamos todos na mesma igreja católica, sem divisão. Só que, ou só que da vida, esse rei é autoritário, ele quer mandar. Quer instrumentalizar a igreja para os seus fins políticos e o seu velho amigo, Dom Tomás, o arcebispo, diz Não, não, não se instrumentaliza a igreja assim. E crescem as tensões, crescem os conflitos e o bispo teve que fugir para a França. Um exílio na França e ele volta, retornando, ele critica os outros bispos que se submeteram ao rei. O conflito cresce e o rei diz, quem vai me libertar deste? Quatro de seus cavaleiros, então, vão armados à catedral de Cantuária. E o arcebispo sabia que eles iriam e o que fariam. Ele se paramentou de Bí e de arcebispo, não opôs resistência. E os quatro, dentro da catedral, está lá o lugar marcado, lugar marcado, onde aconteceu. E eles o justiciaram pela espada. E o povo reconheceu a fé, o testemunho, a coerência, a dedicação desse arcebispo. Há muitas obras de arte, de teatro, inclusive, sobre essa temática. Então, aquele do poder, se eu não digo a vocês que o nome dele era Henrique II, ninguém saberia. Mas de São Tomás Beckett, muita gente sabe o nome. A coerência da fé, mesmo quando tem que enfrentar velhas amizades, em nome do Evangelho e do bem da igreja. Amém. Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242-1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 54-996-13-7937 Arbin Ar-condicionado e refrigeração Fone 54-996-19-9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Inger Energia e Engenharia Fone 54-997-10-3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54-9967-35298 Acabou 54-997-